Domingo no Auto Esporte, a história preservada. Esse carro aqui tem motor aspirado, o mesmo que era utilizado na Fórmula 1. Golpe na internet. A gente vendendo de tudo, inclusive mercadoria que não existe. Jacarezinho, garrafa, sanfona e joelho, são diversos tipos de macaco. E aí na hora de usar o macaco, não deu certo. Inovações para navegar. É coisa que você vê nos carros esportivos, que o mais moderno. Domingo, o Auto Esporte começa às 9h25. E aí